Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo colado na cabine pra comentar o jogo. A série A Italiana vem com tudo e nós transmitimos a partida ao vivo pra você. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. É Fifa e no Fifa a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. Alex Sandro! Opa, vamos nessa, tá tudo bem? Amém. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Na tela, escalação do Empoli para o jogo. O time entra em campo organizado no 4-3-1-2, Caio. São quatro meio-campistas, né? Uma linha de três e um meia mais avançado, apoiando de perto os dois atacantes. E o entrosamento entre esses três jogadores de frente é fundamental para o esquema funcionar. Pogba. Chiesa. Locatelli. Dividida na bola. Um, passe errado. Lateral marcado. Bonucci. Chiesa. Veio o passe, ele cortou. Divide na própria área. Patrick Cutrone. Eles vão descendo, vão avançando. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Filipe Custete. Entrada limpa, recupera. Patrick Cutrone. Lateral livre para avançar. Olha só o desempate. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Pogba. Locatelli. De Maria. Retoma, afasta o perigo. Chega a marcação alta no setor defensivo. Patrick Cutrone. Bola perdida. Bola perdida. Federico Chiesa. Vlahovic com a bola. De Maria. Avança com a bola dominada. O passe é bom, pode levar o perigo. Bateu, vai fazer. Vai fazer. Gol. Sorriso na cara da galera. Dá um a zero. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Di Maria. Costit. Bonucci. Locatelli. Di Maria. Larrović. Larrović. Filipe Costit. Roubada limpa. Na moral. Jogar fora de casa é sempre complicado e o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Vai bem. Desarma na defesa. Federico Chiesa. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. E é pênalti. O árbitro vê o toque de mão na área e aponta a marca fatal. Pênalti. Vai para a bola para empatar o jogo. Perdeu. Andou sobre o travessão. Pertinho o Caio. Ele quis caprichar muito e acabou pegando embaixo demais. Patrick Cutrone. Conduz na moral para o ataque. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Costito. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo em escanteio. Vamos rever. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Ele mandou de peito de pé no ângulo direito. Dali de dentro da área complica muito a vida do goleiro. Bate e manda para a área. Eles avançam no campo inimigo. Coutrone. Coutrone. De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Está aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E aí ele não se intimidou com a marcação não. Finalizou e mandou para o gol. E a esportes em forma. 2 a 0 no placar. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Locatelli. Locatelli. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Hoje ele está abaixo da crítica. Sumido no jogo. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Acompanha. Corta a bola. Kiesa. Para diminuir. Atenção. Chega para isolar. Bata a chance. Patrick Coutrone. E eles vão descendo para o ataque. Que passe. A chance é boa. Protege. Está sob pressão. Boa antecipação do Pogba. Ele corta. Livre, livre. Vai fazer. Espetacular a defesa. Esse escanteio animou arquibancada. É a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo. A torcida estava precisando de um lance para acordar. Escanteio cobrado na área. Deu fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. Que chance para voltar para o jogo. Gol! De quem não desiste. Falta um para empatar. O goleiro foi passear. Ficou fácil, fácil. E ele mandou para o fundo do gol. Estava totalmente fora de posição. Assistiu um gol de camarote. Só faltou aplaudir. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara. Não tem nada que reclamar. Leu bem a jogada. Intercepta o passe. Chiesa. Chiesa com a bola. Dá para cruzar. Que chance. Para empatar. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Bom domínio. Não se intimida com a marcação. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Locatelli. Pogba. Recebe Pogba. Chiesa. Para fazer. Bola cruzada para trás. Recupera a posse da bola. Patrick Cutrone. Protege. Usa o corpo. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Está procurando espaço. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Corredor livre na lateral. Chega a zaga e toma. Patrick Cutrone. Patrick Cutrone. Decida para o ataque. Enfiada perigosa. Quero ver. O escanteio vai ser cobrado. C'è un cambio nel file della formazione di casa. Escanteio, está na área. Afasta, arrepio, escanteio. Segue com a bola no ataque. Está morto o ataque, já tem bola recuperada. Passe ruim, direto na zaga. Melik. Pogba. Filipe Costete. E o time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. Melik. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Cruzamento para trás. De Maria com ela. Escanteio. Está acabando o jogo. Olha a chance do empate. Olha a chance do empate. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Escanteio cobrado. Atenção. O time não desistiu e foi buscar o empate. Falta pouco, mas ainda dá para virar. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Dois a dois, tudo igual de novo. Patrick Coutrone. Recupera a bola. Teremos mais três minutos para a bola parar de rolar. Ainda tem jogo. Dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Bola com Melik. Segura a bola. Espera alguém chegar. Atenção. Mandou para trás. Para o gol. É, Vilani. Aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro. Obrigado. E isso só valoriza ainda mais os três pontos conquistados. Caioba. Gostei do que ele fez hoje. Gastou a bola. E você? Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.